Pode ou não usar shampoo e máscara de marcas diferentes? Eu sei que você tem essa dúvida, na verdade muitas de vocês tem essa dúvida e eu vim responder com esse pequeno grande vídeo, essa questão que alguns profissionais falam que pode, mas também outros falam que não pode então eu vou falar pra vocês conforme eu já estudei e também minha experiência, tá? Então se você confia no meu trabalho, vem aqui que eu vou te contar um segredinho Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Isabela Eça Luciana, eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho ou não precisa ser curtinho também, eu te ajudo a cuidar Peguei inclusive exemplos pra vocês, pra vocês poderem relacionar também na casa de vocês que eu sei que vocês gostam disso e tá, vamos lá, eu posso usar um shampoo não estou falando de marca nesse vídeo, sim exemplos de ativos e de etapas, tá bom? Posso usar esse shampoo Matte Nutrição Profunda, da linha Matte Nutrição Profunda que é de nutrição, juntamente com esse Vita Glow, que também é de nutrição da Mari Maria que é da Ox, posso usar? Pode, você pode usar, tá? Eu sei que muita gente fala que não pode usar, mas vocês se atentaram no que eu disse o shampoo Matte Nutrição Profunda, que é de nutrição, e uma máscara da Ox, que é de nutrição, tá? Ele sendo pra mesma função, não tem problema nenhum você utilizar Mas, quando você sentir o seu cabelo pesado demais, ao mesmo tempo ressecado também não tem problema você lavar seu cabelo com um shampoozinho transparente e vir dando a nutrição nele Porque o shampoo transparente normalmente limpa mais, tira aquele aspecto pesado do cabelo, tá? Pra vocês entenderem Também não tem problema, tá? É claro que, utilizando a linha completa tem os mesmos ativos literalmente, né, os mesmos ativos mesma pegada é um pouquinho melhor, claro que é um pouquinho melhor a gente não pode negar também, né? A gente não pode omitir nessa parte Mas, falar que não funciona utilizar marcas diferentes isso pra mim já é demais Porque, assim, sendo pra mesma função assim como um shampoo reconstrutor com a máscara de reconstrução de marcas distintas vão ter o mesmo resultado pra você, tá bom? Se o seu cabelo precisar daquilo E que eu sempre falo pra vocês não é muita questão de você ter muito dinheiro pra conseguir cuidar do seu cabelo vocês sabem que eu falo isso aqui é questão de sentir o que o seu cabelo precisa e isso eu já falo em vídeos meus aqui que, inclusive, posso deixar na descrição o que o seu cabelo precisa e por onde começar também eu deixo aqui pra vocês, tá bom? Tudo bem informadinho Pra você poder entender O meu cabelo, por exemplo Ah, e você só fala do seu cabelo? Sim, porque é o exemplo que eu tenho pra dar pra vocês pra vocês seguirem um... ter um norte aí, tá? É um cabelo grosso um cabelo ressecado O meu cabelo gosta muito de nutrição E não tem problema nenhum eu usar um shampoo nutritivo, tá? No meu cabelo um shampoo que de fato é um shampoo mais perolado que não resseca tanto assim e vim com a máscara de nutrição seja da Ox seja da Euseve não tem problema não tem problema tem dias que o nosso cabelo tá sobrecarregado não tem problema nenhum você passar um shampoo transparente pra tirar esse peso do seu cabelo e passar a máscara de nutrição depois tá bom? É esse esse vídeo assim como não tem problema você vim com um shampoo um exemplo um shampoo mais nutritivo mais hidratante e você também passar a máscara hidratante logo em seguida não tem problema use o seu cabelo vai gostar tá? vou dar um exemplo pra vocês um exemplo assim que acontece no meu cabelo vou até pegar aqui pra pra não passar batido eu tenho essa essa linha aqui da Kerastase que é a linha opa que é a linha Discipline eu tenho um shampoozinho da linha Discipline da Kerastase e eu também tenho a máscara da linha Discipline da Kerastase quando eu usei as primeiras vezes eu tenho até resenha aqui no meu canal eu gostei muito do resultado só que eu usando com constância tipo a cada 15 dias meu cabelo pesa pesou começou a pesar eu falei nossa gastei meu dinheiro à toa né e que dinheiro porque eu parcelo tudo em 10 vezes porque a gente não tem condições ainda eu falei nossa gastei muito dinheiro à toa porque tá pesando muito meu cabelo meu cabelo ficou com aspecto grudento depois de um tempo usando ela porque ela é realmente uma máscara de alta performance e ela é pesada né a composição dela é pesada mesmo usando a cada 15 dias então o que eu fiz para ver se consegui utilizar ela mesmo assim tá? faz tempo que eu não utilizei ela inclusive porque eu tô testando muitos produtos agora um dos mais baratinhos claro que vocês pedem e eu testei passar no meu cabelo duas mãos de um shampoo transparente mais um tiquinho que é máscara de alta performance a gente passa um tiquinho um tiquinho dessa máscara aqui é disciplina da Kira Saz e meu cabelo ficou simplesmente incrível mais incrível do que se eu tivesse usado com um shampoo da linha quer dizer então que eu utilizando esse shampoo transparente tipo isso aqui eu não vou tratar meu cabelo gente é claro que vai a ação do shampoo é limpar a gente tem diferenças em shampoo um pouquinho mais nutritivos que danificam menos né mas a função dele é limpar então não tem problema nenhum você utilizar de marcas distintas se seguirmos esse exemplo tanto que quando eu uso ela como eu disse eu gosto de usar esses dois e quando eu vou usar um condicionador mais levinho não tem problema nenhum eu vou usar esse shampoo aqui porque eu sei que ele não vai danificar tanto vai deixar meu cabelo bem alinhadinho do jeito que eu gosto é só usar outro condicionador pode ser qualquer condicionador que tiver mais nutritivo bem levinho bem baratinho fantástico não mas me falaram que eu preciso ter a linha completa se você tiver dinheiro invista na linha completa realmente muito bom ter toda a linhagem toda a composição realmente equilibrada adequada pra de fato agir bem no seu cabelo não é gastar dinheiro a toa tá mas você pode fazer esses tipos de coisas pra você estar pra você estar economizando também que eu sei que muitas meninas que me seguem aqui sempre pedem dicas baratinhas então não tem problema nenhum você por exemplo pagar um pouquinho mais carinho numa máscara muito boa no seu tipo de cabelo que o seu cabelo precisa e vir com um shampoo mais em conta tipo um palmolive que se a sua raiz for oleosa pode usar aquele palmolive pra raiz oleosa e uma máscara bem boa pra nutrir o comprimento e ponta ali não tem problema nenhum tá aí já entra outro ponto posso usar finalizadores de marcas diferentes fique à vontade desde que o finalizador se encaixe bem no seu cabelo não vou mostrar nem marca porque vai o que você tiver na sua casa você pode usar um finalizador que é pintador térmico tá deuceve um óleo em reparador deuceve o que você tiver lavou o cabelo tirou toda a máscara você passa os produtinhos que você tiver porque eu sei que tem muita gente que evita que deixe o produto vencer ali por não ser da mesma linha porque acha que não pode usar você tem que usar você deve usar tá eu sempre digo proteja muito bem o seu cabelo passa um leave-in passa um óleo em reparador ali na finalização que ó incrível o cabelo fica impecável vocês sabem que o óleo em reparador que salvou foi uma das coisas que salvou meu cabelo assim como muita proteção térmica gente olha isso aqui é mesmo com descoloração a gente dá a gente deixar o cabelo da gente saudável e é isso tá eu ia falar que eu ia trazer um vídeo falando que eu não faço não sigo tabela de cronograma que eu pela maior já tem esse vídeo que inclusive prometi pra deixar prometi deixar ele na legenda né mas sim gente eu não sigo tabela de cronograma eu ofereço aquilo que meu cabelo precisa tá isso é muito importante mas esse vídeo foi mais dedicado mesmo pra vocês saberem que pode sim usar produtos diferentes agora acalmem o coração de vocês tá tudo bem agora porque quando a gente entende um pouquinho da composição a gente sabe as formulações sabe pra que aqueles produtos serve a gente entende que não tem problema nenhum tá é isso diz o que vocês acharam desse vídeo que é muito importante dar o feedback de vocês e me conta aqui nos comentários também se vocês já deixaram de usar algum produtinho por não ser da mesma linha me conta é sério mesmo eu quero muito saber é isso se inscreva no canal deixa um curtidinho porque isso me ajuda muito muito mesmo um beijo e até o próximo tchau